Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Isabela, não sei se todos que estão aqui hoje estavam aqui presentes na semana passada, aliás, na aula passada, que foi terça-feira. De qualquer forma, boa noite, Mariana, fiquem bem à vontade, como vocês viram na aula de terça-feira, alguns colegas participaram, fazendo perguntas, foi muito gratificante para mim. Hoje eu vou continuar, então, com intervenção da propriedade, intervenção do Estado na propriedade privada, vou fazer um breve intervalo e depois eu vou voltar com vocês para continuar a aula de intervenção do Estado no domínio econômico. Então, Clemerson, até uma sugestão para fazer, de você interromper a gravação na hora do intervalo, disponibilizar essa primeira parte da aula como intervenção do Estado na propriedade privada, parte 2, e aí iniciar uma nova gravação como intervenção do Estado no domínio econômico. Eu acho que assim fica até mais organizado para os alunos, né? Acho que fica melhor para a cabeça deles depois, quando eles forem estudar. Podemos tentar fazer dessa forma, pessoal. Tá bom, então, Clemerson. Qualquer coisa você me avisa. Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal? Ah, essa parte, deixa eu só ver aqui. E aqui, nós estávamos na questão. Eu não sei se vocês conseguiram. Alguém quer se habilitar a responder a questão que eu deixei na terça-feira para vocês? Ninguém? Se vocês estiverem com vergonha, não tem problema. Você que está rindo aí, Vitor. Você quer dar a sua resposta? Pode abrir seu microfone. Oi, professora. É o que eu tenho acostumado a meio que errar com as pessoas. Eu acho que eu estou só despeitado. Ah, eu não entendi. Eu não consegui entender. O Ricardo conseguiu entender o que você falou e eu não consegui. É que a gente está no casmo lá. É que a gente está... Ah, por isso que vocês entenderam. Ah, tá, aí sim. Alguém quer se habilitar a responder a pergunta? Virgínia? Não? Então, vamos lá, pessoal. Não tem problema nenhum. Eu também não gosto de responder quando eu estou em aula. Mentira, eu sou bem participativa. Não é à toa que hoje eu dou aula. Mas, vamos lá. Eu vou fazer a questão com vocês. É importante vocês fazerem questão. Não interessa qual seja o concurso que vocês escolham. Geralmente, nas provas objetivas, não interessa muito, dependendo da banca, nas provas subjetivas e nas provas orais, isso vai ter uma certa diferença, porque a gente vai ter a visão adotada pelo órgão para o qual vocês querem fazer a prova e pela banca também. Aqui, a gente está tentando analisar a questão com os olhos da defensoria pública, assim como eu deixei claro para vocês na terça-feira. Então, vamos lá. Essa questão diz respeito à desapropriação. Desapropriação foi um tema da terça-feira, foi um tema bastante extenso. E eu deixei essa questão para cá, depois de falar também de servidão administrativa, que é um instituto que contém algumas peculiaridades que são também referentes ao Instituto da Desapropriação. Então, eu fiz essa questão, eu trouxe essa questão nesse momento, porque eu achei que era mais pertinente. Vamos lá, vamos à questão. A União, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, na busca da ampliação da malha viária para promover o desenvolvimento social e econômico e a melhor integração entre duas regiões do país, pretende desapropriar propriedade particular. Sobre os procedimentos a serem adotados pela autarquia, é correto afirmar que letra A, a segunda fase do procedimento de desapropriação, fase executória, é sempre judicial pela necessidade de controle do valor da indenização que deve ser prévia, justa e em dinheiro. Bom, a gente viu na terça-feira que existe a fase declaratória da desapropriação e a fase executória. Não necessariamente a fase executória, ela vai se deslumbrar no procedimento judicial. Muito pelo contrário, se a gente tiver um acordo amigável entre a administração pública ou a entidade que esteja promovendo a desapropriação, nesse caso concreto é o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, não sei se vocês se lembram, mas a gente viu aqui que algumas agências reguladoras, elas possuem competência tanto para a fase declaratória quanto para a fase executória. Então, não necessariamente essa fase executória vai se desdobrar em um procedimento judicial, se a gente tiver um acordo tanto na fase declaratória, mas aqui a gente está falando especificamente da fase executória. Então, a alternativa A, ela está errada. Letra B, cabível a emissão na posse, caso requerida em até 120 dias da alegação de urgência e mediante depósito de quantia fixada segundo o critério previsto em lei. Bom, essa aqui é a alternativa correta e eu já vou falar sobre ela especificamente quando eu for responder, vamos para as outras alternativas. Letra C, tem-se na hipótese de uma desapropriação por necessidade pública com, afinal, transferência do bem de propriedade do particular para o poder público. Bom, a lei específica do DENIT, que é essa agência reguladora, ela deixa claro que a desapropriação por parte do DENIT ela vai ocorrer por utilidade e não por necessidade pública. Essa é uma pegadinha, mas se você estivesse em ciência do artigo 15 do decreto que regulamenta a desapropriação, por mais que tivesse essa pequena pegadinha aqui, que é necessidade pública em vez de utilidade pública, a gente já mataria essa questão, apesar de ter uma pequena pegadinha. Essa que é, esse é o intuito de vocês fazerem bastante questões, tá, pessoal? Porque geralmente vem essas pequenas pegadinhas aqui no meio dessas alternativas. Alternativa D, não incidem honorários advocatistas de sucumbência na ação de desapropriação, dada a natureza dessa demanda judicial. Essa alternativa também está errada, como a gente já viu, cabem honorários advocatistas, eu deixei isso claro para vocês, vou disponibilizar os slides para vocês. Ainda no final dessa semana, como eu falei para vocês, eu só quero colocar as referências bibliográficas que eu utilizei antes de disponibilizar, mas está lá, eu quero que vocês fixem bem que cabem honorários advocatistas nessas ações de desapropriação. E letra E, proposta a ação de desapropriação, é cabível a emissão na posse pelo DENIT após avaliação judicial do imóvel a ser expropriado. Existe aqui essa possibilidade de emissão na posse, correto? Porém, não é só necessário avaliação judicial, é necessário um depósito do valor, como inclusive está contido na alternativa B, que é a alternativa correta, cabível a emissão provisória na posse, caso requerido em até 120 dias da alegação de urgência e mediante o depósito da quantia fixada segundo o critério previsto em lei. Então, não é só cabível após avaliação judicial. Aqui, não quer dizer que essa alternativa está errada, mas ela está incompleta. Perfeito? Então, a gente tem aqui, eu trouxe que a alternativa correta é a letra B, e justamente porque foi aplicada a literalidade do artigo 15 do decreto 3365, que regulamenta a desapropriação e algumas outras formas de intervenção do Estado na propriedade privada. E eu trouxe aqui para vocês, pode falar, quem quer falar, por favor? Alguém quer falar? Acho que não, né? Foi só um barulhinho, acho que algum microfone estava ligado, eu me confundi achando que alguém queria perguntar. Bom, continuemos. Parágrafo 2º do artigo 15, ele traz expressamente que a alegação de urgência que não poderá ser renovada obrigará o expropriante a requerer a emissão na posse dentro do prazo em prorrogado de 120 dias, e também temos aqui os outros requisitos. E só para deixar claro para vocês, o STJ, interpretando esse artigo 15, que foi mencionado pela gente, fixou algumas regras que dizem respeito ao procedimento, porque não necessariamente o particular vai participar desse procedimento. Lembra na terça-feira, quando eu falei para vocês, que o particular poderia sofrer a emissão na posse, mesmo antes da citação, em que inclusive a doutrina diverge quanto à constitucionalidade desse inciso, justamente por isso, então, o STJ e o STF, eles entendem que, apesar dessa divergência da doutrina, esse artigo 5º está de acordo com a Constituição da República, então, ele é constitucional, muito embora haja divergências, e o STJ, ele fixou algumas hipóteses, alguns requisitos, que seja depositado o preço oferecido, sendo este superior a 20 vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, e a gente chegou a ver essas diretrizes na terça-feira, quando eu fui falar de requisição, em que também é possível haver a emissão na posse, seja depositada a quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, se for o preço menor, seja depositado o valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do IPTU, caso tenha havido a atualização no ano fiscal imediatamente anterior, ou se não tiver havido essa atualização, o juiz fixará o valor a ser depositado, tendo em conta a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. Mas, apesar de tudo, eu quero que vocês fixem esse artigo 15, vocês veem que é um artigo que apresente provas objetivas, subjetivas, e sobre o qual a gente comentou muito durante a aula passada, tá bem? Então, a próxima modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada é a requisição administrativa. E a requisição administrativa vai ter um caráter subsidiário, porque ela, na verdade, vai ocorrer com fundamento do Estado de necessidade pública quando houver iminente perigo público, ou seja, quando o perigo estiver na iminência de ocorrer. E ela vai ter esse caráter subsidiário, porque o Estado pode dispor de outras medidas que são menos restritivas que a requisição administrativa, só que a requisição administrativa, ela vai ser... O Estado vai lançar mão desse Instituto da Requisição Administrativa em estados emergenciais, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 25 da Constituição da República. E apenas a Constituição, apenas a União, é o ente federativo competente para legislar sobre a requisição administrativa. Então, a gente tem que fazer uma diferença, como eu já bati aqui com vocês, e eu vou falar sobre isso também, as duas partes da aula inteira, sobre as competências estabelecidas na Constituição da República. Então, a competência para legislar e a competência para executar aquela modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, somente a União Federal possui competência para legislar sobre a requisição administrativa, mas os entes federativos também podem se valer da requisição administrativa quando estiver em iminente perigo, em urgência, e quando o ente federativo não possa lançar mão de outras modalidades da intervenção do Estado na iniciativa privada. A requisição administrativa pode ocorrer sobre imóveis, móveis e serviços particulares. Nesse caso, pessoal, não há perda da propriedade privada pelo particular, exceto o professor Rafael Oliveira. Ele traz muito bem a doutrina dele quando se trata de bens fungíveis ou consumíveis, porque, nesse caso, se o bem se deteriorar, não tem como o particular ser ressarcido em relação àquilo, em relação ao mesmo bem, mas ele pode ter uma indenização relacionada àquilo posteriormente. E quando ocorrer uma requisição em relação a bens móveis ou imóveis, ela vai equivaler a uma intervenção no direito fundamental da propriedade privada, como eu já deixei claro para vocês, a gente não pode esquecer que a propriedade privada ela constitui direito fundamental do indivíduo e isso está disposto não apenas no artigo 5º, quanto no artigo 170 da Constituição da República, que a gente vai retratar mais, de forma mais abrangente, na segunda parte da aula, quando a gente for falar de intervenção do Estado no domínio econômico. Então, repetindo aqui para vocês, a requisição administrativa só vai ser utilizada durante períodos excepcionais e é vedada a utilização da requisição administrativa durante o estado de normalidade institucional. Então, apenas a propriedade particular pode ser objeto de requisição administrativa. E eu trouxe aqui a letra, a forma como está disposta na Constituição da República, o inciso 25 do artigo 5º, que fala justamente o que a gente já retratou aqui. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Então, esse inciso aqui, ele tem alguns requisitos, como a gente pode ver, e que a gente já deixou claro aqui. Iminente perigo público, autoridade competente, propriedade particular, indenização ulterior. Vamos deixar claro para vocês, então. Indenização ulterior é aquela que vem posteriormente. Por quê? Como eu já falei anteriormente, caso não haja dano à propriedade, não há que se falar em indenização. Perfeito? Porque essa última parte do inciso deixa justamente claro isso, se houver dano. Portanto, por isso que a gente fez aquela diferenciação entre bens fungíveis, consumíveis, etc. Nesse caso, não tem como um particular ser ressarcido em alguns casos. Então, haverá essa indenização posterior, que é sinônimo de ulterior, tá bom? Que isso fique claro para vocês. Essa é diferente da desapropriação e da servidão, que tem essa modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada, que tem indenização prévia justa em dinheiro. Nesse caso, a indenização vai ser feita de forma posterior, apenas na hipótese de haver dano ao particular. Pode falar. Eu me enganei de novo? Gente, eu estou ouvindo toda hora alguém falando professora. Eu acho que são vozes da minha cabeça, hein? Você não falou nada não, né, Vitor? Então, tá bom. Meu Deus do céu. Não tem ninguém com o microfone ligado? Não? Acho que não, né? Rita, você está com o microfone ligado? Não, né? Gente, enfim. Whatever. Vamos continuar aqui. Vou ignorar esses barulhinhos. Se alguém quiser falar comigo, fica à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Então, outra hipótese em que pode haver requisição administrativa é o caso do Estado de Defesa. E agora, lá no Rio Grande do Sul, com todas essas enchentes que a gente está tendo, foi declarado o Estado de Defesa lá no Rio Grande do Sul. e é um caso de calamidade pública em que pode haver a requisição administrativa. Então, a gente vê dois institutos aqui se entrelaçando. Há o Estado de Calamidade, perdão, pessoal, o Estado de Defesa, que é uma hipótese da qual o Estado ou o ente federativo vai lançar a mão nos casos em que houver calamidade pública, como a gente pode ver agora o que está acontecendo, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul. E a gente tem a requisição administrativa, que é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada que pode ser utilizada durante esse Estado de Defesa, tá? Estado de Defesa, a gente estuda na parte de direito constitucional. Aqui, a gente vai se ater apenas à requisição administrativa. Mas vamos lá para o que diz o artigo 136 da Constituição da República. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar Estado de Defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente institucional, instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, cujo exemplo a gente tem agora, infelizmente, com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E a gente tem o inciso 2, o parágrafo 1º do artigo 136 da Constituição da República, que prevê expressamente ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à união pelos danos e custos decorrentes. está perfeito. Eu grifei tudo o que há de mais importante para vocês aqui nesse inciso 2. Eu gostaria que vocês observassem com muito cuidado todos esses requisitos, ocupação e uso temporário, bens e serviços públicos, hipótese de calamidade pública e quem responde por danos e custos decorrentes disso é a União Federal. A gente viu hoje, infelizmente, o cavalo caramelo ou a égua caramelo, ninguém falou ainda, especificou ainda se é égua ou cavalo, eu pelo menos não consegui ver, tadinho ou tadinha, sendo resgatado lá naquele telhado de amianto, fiquei com o coração muito partido e a gente pode ver que houve ali requisição de serviços públicos por parte dos bombeiros que foram até lá resgatar o animal, colocando o animal para descansar, para poder retirar dali, enfim, é um exemplo concreto que a gente tem nesse caso de requisição pública e de declaração de estado de defesa por parte de um ente federado em relação a outro, porque, infelizmente, a gente está passando por essa situação de calamidade pública que se enquadra nessa parte final do capítulo do artigo 36, que é calamidade de grandes proporções na natureza, tá bom, pessoal? Eu falo disso com muita dor, infelizmente, mas é um exemplo com o que a gente tem e, muito provavelmente, isso pode cair em prova agora, porque, geralmente, essas bancas gostam de assuntos que estão em voga, que estão na mídia e esse é um que a gente não pode ignorar, tá bem? Alguma dúvida até aqui? Meu slide travou. Bom, voltou. Graças a Deus. O Supremo Tribunal Federal, então, ele já analisou essas situações de requisição administrativa em mais de uma oportunidade. Eu deixei aqui para vocês os julgados bem expressamente aqui para vocês, ou, inclusive, é de 2021, tá? A primeira hipótese que eu trouxe para vocês é que a análise da requisição federal de hospitais públicos municipais, o STF entendeu que a requisição de bens e serviços somente pode ocorrer após procedimento constitucional para declaração de estado de defesa e do estado de sítio, esse julgado de 2007. E nesse segundo julgado, que também é bastante interessante, o STF, o Supremo Tribunal Federal, se manifestou pela impossibilidade de requisição administrativa de um ente federado em relação a outro. e nesse caso específico era requisição administrativa pela União de bens e insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do plano local. Então, nesse caso, o ente federativo que fizer aquela requisição ele não pode ceder a outro. O estado aqui, na verdade, o município aqui tinha feito a requisição de insumos destinados à execução do plano local de imunização, isso aqui foi durante a pandemia, e a União se manifestou pela impossibilidade, desculpa, o STF se manifestou pela impossibilidade de requisição por parte da União desses insumos que tinham sido requisitados pelo município. E esse é um julgado bastante interessante ao qual vocês têm que estar atentos que eu trouxe aqui, incabível requisição administrativa pela União de bens e insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização cujos pagamentos já foram empenhados. a requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo, isso para que não haja indevida interferência na autonomia de um sobre o outro. É aquilo que a gente falou na terça-feira, não existe hierarquia entre os entes federados, não existe, então não existe hierarquia entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. isso inclusive gera algumas controvérsias doutrinárias em respeito a alguns institutos, algumas peculiaridades da desapropriação administrativa como a gente viu na aula passada. Então, esse princípio de que não há hierarquia entre os entes federativos também é outro princípio que vinge tanto no direito constitucional quanto aqui no administrativo e que deve estar muito claro na cabeça de vocês, muito embora a maior parte das competências seja destinada à União conforme estabelece a Constituição da República, isso ocorre porque a União é um ente maior com mais dinheiro, com mais recursos, isso não significa que ela seja superior hierarquicamente aos demais entes da federação, como por exemplo aos municípios que são entes que têm menos recursos, obviamente. Tá bem? Quero que isso fique bem claro para vocês. E o outro julgado que eu trouxe aqui é de 2022 e diz o seguinte, já rebate o que eu acabei de falar, entre os entes federados não há hierarquia, sendo-lhes assegurado tratamento isonômico, ressalvadas apenas as distinções porventura constantes na própria Constituição. Portanto, como as relações entre eles se caracterizam pela cooperação e horizontalidade, ou seja, a relação entre eles é horizontal e não é vertical? Eu sei que estou parecendo o Chaves fazendo essas coisas, se bem que o Chaves faria ao contrário, né? Ele falaria horizontal e vertical, ignora essa minha referência, mas eu adoro o Chaves e o Chapolin. Então, há horizontalidade entre os entes federativos, tal requisição, ainda que a pretexto de acudir situação pática de extrema necessidade que importa ferimento da autonomia daquele cujos bens ou serviços públicos são requisitados, acarretando-lhe incontestável desorganização. Perfeito, pessoal? Quero que isso fique aí bem claro para vocês. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas assim, é muito importante que alguns conceitos básicos estejam sempre com vocês, tá? E isso aqui cai direto em prova, esses conceitos básicos, por mais que pareçam básicos, eles ajudam a gente a compreender o resto do ordenamento jurídico, como funcionam os outros institutos previstos no ordenamento jurídico constitucional. Aí eu trouxe aqui mais uma questãozinha para vocês, mas aqui eu já coloquei a resposta, aí eu não vou chamar ninguém para responder para a sua sorte, viu, Vitor? Para a sua alegria. Mas a gente ia deixar claro aqui que, vamos lá, vamos ler essa questão. Durante evento epidêmico, ó, questão de 2022 embaseada na pandemia. João, médico do estado de Santa Catarina, diretor de hospital público de Blumenau, recebe um ofício da União Federal subscrito pelo ministro da saúde, pelo qual se determina a entrega em 24 horas de 100 mil seringas, 200 máquinas de diálise e 3 tomógrafos adquiridos com recursos exclusivos dos cofres catarinenses. Percebam essa pegadinha. A União requisitou todos esses bens aqui que tinham sido adquiridos com recursos exclusivos dos cofres de Santa Catarina. O ministro no ofício informa que se trata de requisição do SUS prevista na legislação federal de regência. desesperado, João, que é o médico, procura o procurador-geral de estado de Santa Catarina e pede a opinião legal sobre o ocorrido. E aí, aqui tinham algumas hipóteses e a correta era a letra D. a norma da legislação federal que permite à União Federal requisitar no âmbito do SUS bens e serviços de outros entes federativos é inconstitucional por violar a autonomia dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Isso aqui em extrema conformidade com o que a gente acabou de ver ali. Perfeito. Agora, outra questãozinha da SESP de 2023. Segundo o entendimento jurisprudencial do STF, a requisição de bens e serviços de um ente federado por outro não ofende o princípio federativo. O que eu acabei de falar, Vitor? A resposta está aqui. Você já pode dar a resposta, cara. Não! Está errada essa questão. Por quê? Porque não existe não ofende. Ofende, sim, o princípio federativo, porque não existe hierarquia. Então, você vai desorganizar completamente aquele orçamento previsto para determinado serviço público que seja prestado tanto pelos estados quanto, porventura, pelos municípios. Então, um ente federativo não pode interferir na autonomia de outro, exceto em hipóteses excepcionalíssimas. Porém, o STF já entendeu que há ofensão ao princípio federativo, que é um princípio que a gente estuda em ambos os ramos também, como institucional e administrativo. E aqui vocês podem ver essa importância de vocês terem esses princípios básicos, basilares, que são pilares do ordenamento jurídico com vocês. E vocês veem que tem uma pegadinha aqui nessas duas questões, porque eles sempre colocam assim, a União pode requisitar do Estado, a União pode requisitar do município. porque fica na cabeça da gente assim, poxa, é a União, a União tem muito recurso, a União, poxa, é o ente maior, então provavelmente isso não é inconstitucional. Não, pessoal, não existe essa hierarquia, então é bem legal assim, vocês observarem essas questões para a gente ter fixado na nossa mente. E é muito legal também errar a questão quando a gente está estudando, porque eu sempre decoro as coisas que precisam ser decoradas quando eu erro essas questões. Então, se a gente acerta sempre, a gente acaba não aprendendo, é assim com o direito e é assim com a vida também, né? Então, o que eu coloquei aqui? Agora a gente vai para a ocupação temporária, que já é um outro instituto, acabamos, requisição administrativa, perfeito, vamos para a ocupação temporária, ocupação temporária e tombamento são as últimas modalidades e a gente vai para um breve intervalo. Então, aqui eu já coloquei o entendimento da professora Maria Silva de Pietro, ela é a forma de limitação do estado da propriedade que vai ter como características a utilização transitória, gratuita ou remunerada de imóvel ou propriedade particular sempre para fins de interesse público. Alguém me perguntou na semana passada, eu não lembro mais qual foi a pergunta da pessoa, mas eu lembro que eu falei assim para ela, sempre tenha em mente que o direito administrativo ele vai visar o interesse público ao final. Então, é sempre assim, pessoal, e isso é questão de provas, sempre, o interesse público ele vai sempre ser a finalidade do estado, da administração pública, por mais que esse conceito de interesse público, em relação a ele haja divergências na doutrina. Existem divergências em relação a tudo, principalmente tendo em vista a escola que aquele doutrinador segue, mas a gente tem que ter em mente aqui, prioritariamente, que a administração pública ela vai querer satisfazer o interesse público da população como um todo. Então, aqui a gente tem que diferenciar a requisição administrativa da ocupação temporária, porque enquanto a requisição administrativa ela vai pressupor necessariamente um perigo público iminente que é caracterizado pelo estado de necessidade, pela calamidade pública, a ocupação temporária ela pode ser usada em qualquer hipótese, mesmo que haja normalidade institucional. Então, a gente tem que gravar isso aqui na nossa cabeça, que aqui pode ser utilizada em qualquer hipótese. Anteriormente, na requisição administrativa, o estado, ele não tinha, ou o estado, ou o município, enfim, eu falo estado lá do censo, não tinha tempo necessário para firmar um contrato administrativo, para fazer uma licitação, para, enfim, não tem tempo suficiente devido ao estado de calamidade pública, mas aqui, diferentemente, não tem essa calamidade pública, tem um período de regularidade institucional, do qual o ente federativo pode lançar a mão da ocupação temporária. E aqui é previsto no artigo 36, essa hipótese, do decreto. Então, vocês estão vendo que esse decreto de 1941 ainda está vigente e é regulamento de diversas hipóteses de intervenção do estado na propriedade privada. É permitida a ocupação temporária que será indenizada, afinal, por ação própria, está vendo? É uma ação própria de terrenos não edificados vizinho às obras e necessários à sua realização. O expropriante prestará calção quando exigida. Então, quais são os requisitos contidos no artigo 36 do decreto que regulamenta eminentemente a desapropriação que a gente tem que ter em mente aqui? Indenização, que é o final, que vai ser requerida por ação própria, posteriormente. Os terrenos não podem estar edificados, e devem ser vizinhos a obras e necessário à realização daquele procedimento público. Está travando aqui para mim hoje? Então, geralmente, em regra, o objeto da ocupação temporária é um imóvel, um bem imóvel particular que é necessário para a realização dessa obra ou para alguma prestação de serviços. e em relação a bens móveis e serviços, a doutrina também diverge. Tem um posicionamento que diz que somente o imóvel pode ser ocupado temporariamente, tendo em vista que o artigo 36 aqui, ele disse expressamente, ele previu expressamente essa hipótese. Não tem mais outra previsão aqui na literalidade do artigo 36. Então, quem adota esse posicionamento se baseou na literalidade, na interpretação literal do artigo 36 do decreto que regulamenta essas hipóteses de intervenção do Estado na propriedade privada. Já a segunda corrente, ela diz que pode ser relacionada tanto a bens imóveis quanto a móveis e também a serviços. E sobre a Constituição, a legislação infraconstitucional que seria esse decreto, ele não estabeleceu regras específicas para a ocupação temporária, porém, eu trouxe aqui o posicionamento do professor Rafael Oliveira, que é o professor que já citei para vocês na semana passada, que tem um livro muito legal, ele diz que em qualquer hipótese a ocupação temporária vai depender da edição prévia de um decreto, que nesse caso, como há tempo hábil para haver essa regulamentação, existiria essa condição de haver um decreto regulamentando o artigo 36 do decreto lei 3365 de 1941. E aqui ele aplica esse requerimento, essa hipótese, em analogia aos procedimentos previstos para as desapropriações, que necessita de um decreto expropriatório, como eu já deixei claro para vocês na terça-feira na aula de desapropriação. E aqui, a professora Maria Silva de Pietro, também com base no artigo 36 do decreto, ela diz que a ocupação vai ser complementar a desapropriação e para que ela se efetive são necessários alguns requisitos que já foram citados aqui e que estão expressamente previstos no artigo 36. Quais sejam realização de obras públicas, a necessidade de ocupação de terrenos vizinhos, a inexistência de edificação no terreno ocupado, obrigatoriedade de indenização e prestação de calção prévia quando exigida, que é justamente a literalidade do artigo 36 do decreto lei que a gente acabou de ver. E também há divergência na doutrina porque há posicionamentos no sentido de que a ocupação temporária nada mais serida do que uma espécie de servidão administrativa que foi a última hipótese ou a penúltima, agora eu não lembro, eu acho que foi a última, a última hipótese de intervenção citada na propriedade que a gente viu na terça-feira. Porém, vocês têm que gravar aqui, eu tenho certeza, muita certeza, desculpa falar assim, claro, olhem o edital com carinho, com cuidado, mas geralmente é o posicionamento da professora Maria Silvia que prevalece nesses casos, não sei porquê, mas enfim, de que, na verdade, a ocupação temporária é uma espécie autônoma de intervenção do Estado na propriedade privada, não se confundindo, então, com a servidão administrativa, tá bom? E a ocupação temporária, ela deve ser efetivada por prazo determinado, ela não pode decorrer sem que haja prazo, sem que haja prazo fixado pra tanto, diferentemente da servidão, essa que constitui mais uma diferença, inclusive, na qual a doutrina se baseia pra diferenciar, porque, lembra que eu fiz até aquela piadinha, poxa, a servidão parece aquele poema do Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, justamente porque não há prazo pra que a servidão administrativa termine, ela não está sujeita à expiração de prazo ou caducidade, ela só vai terminar quando não houver mais o quê? O quê, Vitor? O interesse público pra que aquela servidão se constitua, tá? Então, aqui nesse caso, é diferente, aqui tem um prazo determinado. E, é isso, existe também um prazo prescricional pra propositura da ação própria quando o particular for requerer a indenização decorrente da utilização de ocupação temporária por parte do ente federativo e o prazo prescricional é de cinco anos na forma do artigo 10 do decreto-lei 3365 de 1941. Agora, a gente chegou na minha modalidade de intervenção do Estado preferida. E aqui, só um minutinho, eu procurei contemplar vários municípios da Federação Brasileira. Eu dei essa aula aqui numa pós-graduação e tinha, quando eu fui dar essa aula, no mesmo dia eu acordei cedinho e essa notícia aqui que eu coloquei pra vocês tinha acabado de sair no jornal. Aí eu lembro que a aluna até falou pra mim, nossa, professora, sua aula é muito atualizada porque eu acabei de ver essa notícia. Mas eu dei sorte, cara, porque eu tinha abrido, abrido, ó, eu tinha aberto, olha o que eu falei, eu sou completamente cansada já, perdão, eu tinha aberto, você vai tirar esse negócio, essa parte, né, Clemerson, vê se edita isso pra mim, hein? não vai me colocar na rede social no YouTube falando abrido, pelo amor de Jesus. Eu vou pedir pra tirar a aula do YouTube depois, hein? Edita isso, pelo amor de Deus. Eu tinha aberto a rede social e a Folha de São Paulo tinha acabado de postar essa notícia, eu falei, caraca, eu vou dar aula de tombamento hoje e eu preciso levar isso pros alunos. Então, aproveitei que eu tinha colocado nos slides lá da POS e trouxe aqui pra vocês que os jardins, eu não sei se tem, não sei se tem gente aqui que mora em São Paulo, mas os jardins é um bairro bastante nobre de São Paulo, tem casas de pessoas riquíssimas ali, enfim, e tem, lembra que eu falei sobre o plano diretor que pode estabelecer limitações, pode estabelecer restrições mais à propriedade privada, enfim, os jardins, na verdade, eles estavam resistindo, não os jardins, mas os moradores dos jardins, principalmente porque são pessoas com alto poder aquisitivo, eles estavam sendo resistentes a esse plano diretor que estava sendo, querendo ser implementado ali por parte do município de São Paulo. E na realidade, tinha a intenção de se colocar no plano diretor, de que fosse previsto um plano diretor, hipótese de tombamento de casarões que estavam desocupados e não estavam sendo utilizados para nada. Inclusive, tem até aquele podcast lá que eu esqueci o nome da, de uma mulher que ocupava um imóvel, alguém se lembra disso aí? Não era necessariamente nos jardins, eu acho que era em Gienópolis que ela morava, simplesmente a casa estava desocupada, e a moça foi lá, começou a morar com os cachorros dela e ficou lá e aí começaram a fazer um sensacionalismo em cima daquilo que, gente, quem é essa mulher? O que ela está fazendo aí vivendo? Como é o nome desse podcast? Eu não consigo me lembrar agora. Mas, enfim, deu muita repercussão porque existem casos de pessoas que abandonam suas casas, não tem como manter ou às vezes vão até morar em outro local e acaba largando o imóvel ali e havia uma grande resistência dos moradores daquele bairro para que houvesse tombamento e demais modalidade de intervenção. Inclusive, a gente tem um outro exemplo no município de São Paulo, na verdade, que se relaciona até ao estado quando, eu não lembro se foi em 2013 isso, foi por aí, faz uns 10 anos, quando houve o estado de São Paulo estava querendo fazer uma estação de metrô, acho que era em Gienópolis mesmo, perto do shopping em Gienópolis. E a população simplesmente falou que ia dar uma gente diferenciada ali no bairro se tivesse uma saída do metrô ali. É assim, comentário nem um pouco maravilhoso, né, esse tipo de comentário assim, da elite paulista. vocês vão me desculpar, mas é complicado. Então, eu estou falando isso tudo aqui porque são formas, não, essa parte do metrô é de competência do estado, então, mas sempre tem que haver uma parte, uma forma de desapropriação do estado para que haja obra pública, para que haja ali uma nova saída do metrô sendo implementada, ou que haja utilização efetiva daquele imóvel ali que não está sendo mais utilizado. A mesma coisa, por exemplo, do MIS, do Museu da Imagem e do Som ali em São Paulo, que fica também nos jardins e que houve reclamações por parte da população local ali do bairro de umas senhoras, inclusive, de que, ah, não pode ter festa aqui no MIS, não pode ser, sendo que aquilo é rentável para a manutenção do museu. Então, enfim, pessoal, são comentários que eu queria trazer para vocês que, para deixar essa aula de tombamento um pouco mais interessante, porque eu falei, eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para os alunos quando eu fui dar essa aula. Caramba, tombamento, quando a gente vai falar de tombamento parece uma coisa tão, assim, chata, né? Tão, ai, maçante. O que eu ia falar de tombamento? Então, eu tentei deixar a aula bonitinha e interessante para a gente estudar o tombamento administrativo com prazer, que é um instituto muito importante e muito interessante do qual o Estado pode lançar a mão para que haja a valorização do patrimônio público nacional e histórico e artístico e cultural que é muito importante para a valorização da nossa sociedade como o Brasil. Então, vamos lá. Peguei uma noticiazinha que eu tinha pegado à época, essa notícia do ano passado, então, continua atualizada e o tombamento, ele tem previsão no artigo 216 da Constituição da República. Vamos dar uma olhada no que diz esse artigo porque, geralmente, nas provas objetivas, há cobrança da literalidade dos artigos. Constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, vou falar sobre isso para vocês, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Essa parte aqui que eu errei, que eu travei, viu, você também corta, tá, Clemerson? Produção. Tô brincando. Só corta o abrido, pelo amor de Deus. Aí, a gente tem aqui também, pessoal, o que constitui o patrimônio histórico e artístico nacional. Existe no Brasil também um decreto-lei que ele é de 25 de, desculpa, o decreto-lei número 25 de 30 de novembro de 1937, faltou aqui o 900, não é de 137, eu vou retificar esse slide antigo e mandar para vocês, eu fui digitar e cortou o 9. decreto aqui, ele é importante por dois motivos, primeiro porque ele traz conceitos importantes e depois porque 30 de novembro é aniversário do meu pai, então vocês vão colocar isso na prova subjetiva, tá, que é aniversário do meu pai e eu acho que vocês vão passar na prova se vocês colocaram essa informação. Talvez se fosse aniversário de alguém da banca ia rolar, mas não é o caso. Então, esse decreto-lei ele regulamenta ainda o artigo 216 da Constituição da República, ele ainda está em vigor e o que ele diz? Que constitui patrimônio, patrimônio, eu estou muito cansada gente, perdão, eu, nossa, estou trabalhando muito esses dias, então vocês me desculpem quando eu estou travando aqui, não é por mal, constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis, e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem do Pelourinho, para vocês verem, terem um exemplo, uma imagem de também outro bem que é tombado, está vendo? Todas essas fachadas ali do Pelourinho, elas são pintadinhas, bonitinhas, porque constituem efeitos do tombamento, vocês vão ver isso daqui a pouco, manter a fachada, eu não sei como é que está por dentro dessas casas, geralmente também é necessário manutenção, mas pelo menos a fachada, está vendo, que está exposto, ele tem que ser mantido e quando o particular não tiver dinheiro para manter, ele vai acionar o poder público. Muito embora haja muitas críticas em relação a isso, eu trouxe essas críticas ao longo da aula, como eu vou deixar claro, mas eu já estou adiantando que nenhuma dessas imagens aqui foi escolhida sem algum propósito, eu quero que o tombamento fique bem ilustrado para vocês, para vocês terem ideia o que é o tombamento. Aqui eu trouxe uma imagem de um livro que na verdade é o motivo pelo qual o tombamento tem esse nome, tombamento ele tem esse nome porque foi inspirado em um instituto português também lá em Portugal quando ele existe, não sei se ainda existe, mas existia a torre do tombo onde eles guardavam esses livros em que havia essas consolidações desses bens que estavam sujeitos a tombamento e esse nome tombamento ele vem daí, ele tem origem nesse nome da torre do tombo e para você registrar esses bens existem diversos livros, então, por exemplo, eu trouxe aqui a imagem claro que isso hoje em dia é digitalizado a administração pública ela tem disponível diversas ferramentas tecnológicas para que haja a consolidação digital desses arquivos mas antigamente olha como era feito o livro do tombo tinha exatamente isso literalmente um livro então eu trouxe aqui a imagem dele para vocês terem essa ilustração na mente de vocês e existem hoje em território nacional eminentemente quatro livros do tombo livro do tombo arqueológico etnográfico ou paisagístico que diz respeito a essa categoria específica livro do tombo histórico livro do tombo das belas artes e livro do tombo das artes aplicadas que está falando que diz respeito a categoria de artes nacionais ou estrangeiras também que estejam no território nacional aqui um exemplo de outro bem tombado é uma obra do Niemeyer eu trouxe aqui para vocês a competência a competência ela está disposta no artigo 23 da constituição da república ela constitui uma competência comum para legislar então a gente tem a competência legislativa estabelecida no artigo 23 da constituição da república e essa competência é comum com a união aos estados ao distrito federal e aos municípios o inciso 3 traz especificamente a previsão de proteção dos documentos obras e outros bens de valor histórico artístico e cultural os movimentos os monumentos paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos e aqui sobre a competência legislativa ela é competência tanto da união quanto dos estados quanto do distrito federal legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico e no âmbito da legislação concorrente a união ela tem competência para editar normas gerais assim como é também em relação a diversos outros institutos como eu falei para vocês eu falei que essas normas de competências iam aparecer ao longo de todas essas aulas isso é muito importante galera leiam os artigos 21 a 31 eu acho da constituição da república sério eles são de suma importância para vocês não que vocês não devam ler os outros mas essas partes iniciais elas vão ajudar vocês em tudo aqui eu trouxe também uma imagem da cidade mais bonita do Brasil e do mundo que é o meu Rio de Janeiro por mais que não pareça eu sou carioca o bondinho do pão de açúcar é um bem tombado e aqui eu trouxe essa imagem maravilhosa para ilustrar a nossa aula está falando do artigo 5º do decreto que também está vigente e fala sobre como esse tombamento pode ser feito então geralmente o tombamento vai ser feito de ofício por parte dos entes federativos aos quais aquele bem pertence por isso que eu estou falando que essa parte de competência é muito importante para a gente saber a quem o bem pertence é necessário por exemplo quando eu fui falar aqui da desapropriação de certos imóveis para fazer o metrô em Higienópolis a competência é do Estado que vai falar sobre competência para estabelecer serviços metroviários se fosse para serviço municipal de transporte a competência é do município e assim por diante então o tombamento dos bens pertencentes à União aos Estados e aos Municípios fará de ofício por ordem do diretor de serviço do patrimônio histórico artístico nacional mas deverá ser notificado a entidade a quem pertencer ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada a fim de produzir os necessários efeitos eu vou especificar isso para vocês aqui eu também trouxe uma imagem do aeroporto mais bonito do paraíso que é o Santos Dumont que também aqui no Rio de Janeiro a gente eu estou brincando só para provocar vocês e a aula não ficar entediante porque a aula de tombamento é aquilo por que eu estou falando por que eu trouxe esse julgado aqui a imagem do aeroporto Santos Dumont nada foi à toa não é só brincadeira não é só ilustração o que aconteceu aqui nesse caso o aeroporto Santos Dumont ele pertence à União só que o peraí deixa eu lembrar aqui ele pertence à União e o estado do Rio de Janeiro estava querendo notificar fazer o tombamento do aeroporto Santos Dumont porque enfim é um é um aeroporto que tem diversas partes antigas eu não sei se vocês conhecem o aeroporto mas tem uma assim tem tem várias móveis o todo equipado com equipamento com equipamentos com bens que eles têm o seu valor patrimônio de patrimônio nacional e aqui do estado do Rio de Janeiro aqui não significa que não pode ocorrer o tombamento de bem da União por estado membro muito pelo contrário existe essa possibilidade mas o que houve nesse caso concreto é que ocorreu um vício no processo administrativo porque o bem pertencia à União e a União não foi notificada para que houvesse o tombamento desse bem e isso aqui está disposto expressamente no artigo quinto o tombamento de bens pertencentes à União aos estados e aos municípios se fará de ofício por ordem do diretor de serviço do patrimônio histórico e artístico nacional mas deverá ser notificada a entidade a quem pertencer ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada a fim de produzir seus necessários efeitos então teve esse caso aqui do aeroporto Santos Dumont vocês podem ver quando chegou ao tribunal pleno do Supremo Tribunal Federal em 2019 dessa decisão aqui então não significa fica que não possa ver pode conforme a literalidade do artigo quinto do decreto lei 25 de 30 de novembro de 1937 porém aqui houve um vício expresso um vício formal no processo administrativo que de tombamento porque existe um processo administrativo para que se efetive o tombamento porque a União não recebeu essa notificação do Estado tá então esse julgado aqui é bem interessante e aí outra outro bem tombado patrimônio imaterial a capoeira então não foi à toa também que eu trouxe essa potinha aqui para vocês a gente tem que valorizar muito a nossa cultura e o artigo 16 parágrafo primeiro da Constituição diz expressamente que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural e brasileiro por meio de inventários registros vigilância tombamento e desapropriação de outras formas de acautelamento e aqui eu estou falando isso para vocês porque os bens imateriais tais quais a capoeira ou outras formas de bens imateriais vão ser vão poder ser protegidos mediante registro nesse caso não é tombamento é registro é um procedimento mais simplificado do que o tombamento e ele está previsto no parágrafo primeiro do artigo 216 da Constituição e também no decreto lei 3551 de 4 de agosto de 2000 super recente bem mais do que o outro decreto que é de 1937 que aqui foi instituído o registro de bens culturais de natureza imaterial que constitui patrimônio cultural brasileiro cria o programa nacional do patrimônio imaterial e da outras providências e aqui pessoal só voltando aqui no parágrafo primeiro do artigo 216 a proteção desse patrimônio ela pode ser feita mediante ação popular e ação civil pública e a defensoria ela está muito envolvida nesse tipo de questão por isso que é muito importante que vocês estejam atentos à literalidade do artigo e ao fato de que cabe a toda comunidade proteger e preservar esses bens só um pouquinho pessoal então trouxe aqui o decreto para vocês e aqui eu trouxe para vocês a forma a forma como se pode haver o tombamento as classificações do tombamento como a gente já viu no artigo quinto do decreto que regulamento tombamento aqui temos a foto de outro bem tombado o tombamento ele pode se dar de ofício e isso a gente já leu e o tombamento ele pode ser voluntário e aí quando ele vai ser voluntário em duas hipóteses mediante o requerimento do próprio proprietário bom o cara tem que ser muito masoquista para querer fazer isso porque ele vai estar sujeito a uma série de encargos mas se a gente for parar para bom você herdou uma casa da sua família por exemplo aqui no Rio de Janeiro não sei se vocês conhecem o ai meu Deus como é o nome daquele lugar parquilagem ele era uma casa uma mansão eu não lembro qual era a autora que morava lá no parquilagem eu vou pesquisar agora no intervalo para trazer para vocês mas ela deixou a mansão e hoje constitui patrimônio do município do Rio de Janeiro é um museu as pessoas vão lá para tomar café da manhã para passear tem a escola nacional de belas artes que funciona também ali tem várias exposições então assim é muito interessante essa parte de tombamento e é uma questão é um prédio tombado eu devia ter trazido a foto mas assim eu tinha enchido de foto aqui do Rio de Janeiro eu não queria ficar só com foto do Rio de Janeiro eu trouxe outras fotos para vocês também para não ficar aquela aula chata e a segunda hipótese é por iniciativa do poder público quando o particular for notificado e deixar de se manifestar em relação àquilo ele pode impugnar aquela proposição do poder público no prazo de 15 dias ou ele pode concordar expressamente com aquilo também existe a figura do tombamento compulsório que quando não houver a concordância do particular o poder público ele vai tombar aquele bem de qualquer forma porque ele é de suma importância para aquela população aqui eu trouxe uma imagem do Museu da Língua Portuguesa que é um museu inclusive de São Paulo que pegou fogo enfim infelizmente o museu é maravilhoso a gente tem museus maravilhosos maravilhosos aí corta isso também pelo amor de Deus produção eu estou que estou gente pelo amor de Deus maravilhosos ali no município de São Paulo eu gosto muito temos a figura do tombamento provisório que ele vai ocorrer com inscrição mediante inscrição no livro do tombo mas ele vai ser tombado apenas provisoriamente como a própria categoria ela já propõe e o tombamento definitivo que vai ocorrer definitivamente após a inscrição definitiva no livro do tombo a diferença entre o tombamento provisório e o definitivo é que no tombamento provisório haverá a antecipação dos efeitos do tombamento definitivo então aquele bem devido a importância que tem entre o poder público ele vai ser provisoriamente tombado para que haja já a incidência dos efeitos e até haver a inscrição definitiva no livro do tombo ele vai ser provisoriamente tombado a fim de que haja já a inscrição daquela proteção efetiva em relação àquele bem também pode haver tombamento individual quando o bem determinado bem especificamente vai ser tombado e o geral que tem por consequência tombamento de bairros das cidades e aqui eu estou voltando aqui naquela imagem do Pelourinho ali para mostrar para vocês verem toda essa avenida que foi tombada não é só uma casa está vendo que várias são iguaizinhas ela tem uma uma especificação de como deve ser essa manutenção está vendo são várias cores são cada uma tem que ter uma cor não pode ser cor repetida a janelinha não pode mudar de estrutura tem que ser mantida aquela estrutura ali etc é pô eu estou vendo aqui uns comentários agora no chat que eu não tinha visto pessoal perdão tá a gente tem um comentário aqui do Marcos Limpo professora é possível criar um bairro sem tombamento ainda pode-se dizer que o tombamento visa preservar a identidade de município sim e sim é possível criar um bairro sem tombamento e sim é possível dizer que o tombamento visa preservar a identidade de um município como é o caso aqui que eu estou ilustrando para vocês agora isso aqui visa preservar a identidade do que é do que foi e do que será permanentemente até quando houver essa manutenção por parte dos moradores do poder público o Pelourinho assim como são os municípios de Minas Gerais Ouro Preto Tiradentes etc e aqui um comentário do Vitor falando que não é à toa que o Rio é a cidade maravilhosa é isso aí sem contar que temos diversos outros municípios maravilhosos também como é o caso de Salvador vários outros municípios da Bahia São Paulo também adoro muito obrigada Vitor e eu acho que a pergunta do Lincoln foi respondida aqui com a imagem que eu mostrei para vocês deixa eu voltar aqui para onde eu estava acho que era aqui eu pulei ah não confundi esses dois prédios um é rosa e o outro é branco e nós temos quanto ao alcance do tombamento ele pode ser total quando ele abranger toda a totalidade do bem tombado ou tombamento parcial quando abranger apenas a parcialidade por exemplo uma porta contida numa numa casa que é secular às vezes só a porta janelas a fachada é tombada não a casa inteira daquela pessoa sabe então isso aqui ocorre também e aqui eu trouxe umas notícias de jornal para mostrar para vocês que muito embora haja o tombamento do bem e isso aqui é de suma importância para toda a comunidade geralmente esses bens que são tombados eles são abandonados pelo poder público ninguém toma cuidado eles acabam virando depósito infelizmente ocorre ocupação para marginalidade tráfico de drogas e enfim só uma criticazinha que eu quis deixar aqui aqui eu trouxe a estação da luz que eu não poderia deixar de trazer também para falar sobre a instituição da modalidade do tombamento dessa modalidade de intervenção do estado na propriedade privada que é o tombamento o tombamento ele vai ser para que haja o tombamento é necessário um processo administrativo e ele esse processo ele vai se finalizar como eu falei para vocês quando eu fui falar de tombamento provisório definitivo com a inscrição daquele bem no livro do tombo correspondente vocês lembram que a gente tem aqueles quatro livros do tombo livros do tombo existente hoje então haverá um rito processual e esse rito ele vai variar conforme a modalidade de tombamento e também de registro que tiver que disser respeito àquele processo administrativo em todos esses processos o proprietário do bem ele vai poder se manifestar ele vai poder manifestar a concordância ou a discordância como a gente já falou e a discordância ela vai levar em consideração irregularidades do processo administrativo vocês têm que ficar atentos a isso se alguém for procurar por exemplo a defensoria pública para se defender num processo administrativo em que ele esteja sofrendo um tombamento compulsório por exemplo deverá haver observância desses requisitos que aos quais aquele particular ele tem que estar adscrito quando ele for fazer a defesa dele nesse processo administrativo tem e ele tem que demonstrar todas aquelas razões técnicas pelas quais o tombamento ele vai ser ou é irregular caramba eu falei que eu quase não trouxe imagem do rio mas olha só vocês sabiam que o calçadão de copacabana é tombado? aí você que fez a pergunta está claro para você que é para caracterizar aquela peculiaridade do município toda vez que a gente vê essa imagem a gente lembra necessariamente do calçadão de copacabana então isso aqui é para deixar na memória da população a identidade visual daquele município e o tombamento ele vai ser realizado pelo instituto do patrimônio patrimônio toda hora eu estou falando patrimônio meu Deus do céu patrimônio histórico e artístico cultural o IPHAN ele vai necessariamente estar envolvido nesse processo de tombamento e ele vai ser ele pode ser cancelado e quando houver o cancelamento do tombamento a gente vai ter então o instituto do destombamento que pode ocorrer de ofício ou mediante recurso pelo presidente da república por razões de interesse público e essas razões elas estão expostas no decreto que regulamenta na verdade é o decreto 3866 que regulamenta essa modalidade de intervenção do estado e que prevê o o destombamento mas como eu trouxe aqui para vocês isso não significa que o chefe do executivo ele possa simplesmente discordar da que daquela decisão tomada pelo IPAM porque justamente o IPAM ele possui discricionariedade técnica para que haja a declaração de que aquele bem foi tombado discricionariedade ela eu não sei quem foi que falou sobre discricionariedade aqui mas a gente tem que ver que o IPAM ele é um órgão do estado e que ele possui discricionariedade na modalidade técnica para declarar quando um bem ele é passível de tombamento ou não e quais são os efeitos para o proprietário aqui tem outra parte de tombamento geral tá vendo todas as casinhas da mesma forma dispostas cada uma com uma cor a manutenção da fachada enfim porque que eu falei que é meio que masoquismo alguém pedir que haja o tombamento por livre espontânea vontade porque o proprietário ele tá sujeito a uma série de efeitos que é a proteção do bem ou a conservação do bem agora se ele não tiver recursos para conservar aquele bem ele pode notificar o órgão ou entidade competente por exemplo se for o município ele vai notificar o município se for o estado consequentemente ele vai notificar o ente competente que fez aquele tombamento e notificar o poder público sempre que houver furto ou extravio do bem tombado porque senão ele tá sujeito a pena de multa o poder público também sofre consequências em relação ao tombamento do bem aqui eu trouxe dois exemplos de uma demolição que aconteceu aqui no centro do Rio de Janeiro que foi da sede do bloco do Bola Preta não sei se vocês já ouviram falar desse bloco é um dos maiores blocos de carnaval do Brasil todo ano ele sai lá na Presidente Vargas e ele tem uma sede que fica lá na Lapa e eu não lembro que ano que foi isso enfim não sei se foi em 2015 mas a sede simplesmente desabou e era um prédio histórico e os responsáveis pela manutenção do bem que era uma família eles estavam brigando entre si então como havia essa briga de família ninguém tava fazendo a manutenção do bem e nem o poder público quando o proprietário não fizer o poder público tem que intervir enfim ninguém interveio o poder público não interveio não houve a correta manutenção e o bem desabou aqui é um do uma outra notícia que eu peguei quando eu fui pesquisar pra fazer essa aula falando mais da metade dos bens tombados precisam de restauros em Campinas isso aqui é um teatro que foi tombado no município de Campinas que também ficou sem manutenção a gente pode ver que tá completamente deteriorado enquanto poderia ser utilizado pra diversas formas de manifestação da cultura parte ali do município enfim é quais são os efeitos do tombamento pro poder público vigilância permanente ele pode inspecionar o bem por isso que eu trouxe esses dois exemplos aqui pra vocês necessidade de manutenção do bem quando o proprietário ele não puder fazer porque às vezes são pessoas carentes que estão sujeitas àquele tombamento compulsório ele não pode fazer aquela promoção então o poder público vai obrigatoriamente ter de intervir pra que haja aquela manutenção do bem e direito de preferência na aquisição do bem quando ele for alienado isso aqui é importante tá pessoal e quais são os efeitos pra terceiros aqui também eu trouxe uma imagem que eu pesquisei quando eu fui fazer essa aula de uma é uma construção que na verdade era uma aquele negócio de ônibus ali como se fosse um ponto de ônibus e aí tem aquelas casinhas onde ficam os motoristas os cobradores de ônibus hoje em dia nem tem mais cobrador de ônibus aquele pessoal fiscal e tal que é perto do museu de Petrópolis e aí eu achei legal porque tem uma imagem aérea mostrando aqui a localidade que ficava bem perto do museu lá de Petrópolis onde morava a família real o Dom Pedro II tinha uma casa de veraneio lá em Petrópolis que hoje é o museu imperial de Petrópolis se vocês tiveram oportunidade de visitar é bem bonito e tem esse ponto de ônibus aqui nesse circulozinho menor que teve que sofrer diversas consequências em relação ao tombamento desse bem aqui tá vendo então até coloquei a referência aqui pra vocês ele diz que a doutrina diz que os imóveis vizinhos eles não podem isso aqui é questão de prova tá eu já vi prova que cobrou isso é o direito de vizinhança sem prévia autorização de órgão ou autoridade competente não pode construir fazer construção que impeçam a visibilidade daquele bem ou que fixem anúncios que impeçam também a visibilidade daquele bem teve uma questão de prova que era assim uma igreja uma construção uma casa que ela era vizinha a uma igreja e aí a pessoa foi e fez um puxadinho ali na casa e impediu a visibilidade daquela igreja que era histórica que era tombada pelo poder público e aí a prefeitura na resposta você tinha que falar que a prefeitura tinha que notificar aquele proprietário para que houvesse a demolição ali daquela daquele puxadinho que o particular fez porque impedia a visibilidade do bem que foi tombado então é um instrumento legal tem previsão no artigo 18 do decreto 25 de 30 de novembro que eu já deixei aqui para vocês e ele tem a intenção de proteger a vizinhança dos bens tombados e impedir construções que comprometam a visibilidade daquele bem essa parte aqui de intervenção drástica seria a parte de desapropriação que eu escolhi falar antes de começar as outras modalidades brandas de intervenção da propriedade privada como a gente já viu na semana passada e portanto essa primeira parte da aula está devidamente finalizada vocês já viram ali um spoiler do que vem a seguir são exatamente 8 horas e 34 minutos a gente pode voltar que horas esqueci Clemerson como é que eu vou escrever como é que eu vou esquecer Clemerson Merlin Merlin Cleber né como é que eu vou esquecer o nome do ordenador seu nome não tem como então vamos voltar 8h50 10h9 pode ser pode ser professora eu vou interromper aqui a gravação ah isso aí você põe para mim como intervenção do estado na propriedade privada parte 2 sobe lá para a gente e aí você faz uma outra gravação que eu acho que fica melhor para todo mundo né tá bom pessoal até daqui a pouco 10h9 em ponto voltamos hein até daqui a pouco 10h9 1h 2h 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 2h